E aí pessoal, só gostaria de informar que o curso Blender para Iniciantes está em plena fase de produção e na data de lançamento do novo canal Game Asset Factory já temos os 7 primeiros segmentos disponíveis no canal para vocês assistirem aí. Estimamos que serão por volta de 40 vídeos ou mais no total, com uma média de 4 vídeos sendo publicados por semana daqui por diante. Lembramos ainda que o Blender é um software de código aberto e portanto totalmente gratuito, assim como este curso em sua integridade. Então aproveite essa oportunidade, o curso informa como baixar e instalar o Blender, é super fácil e rápido. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionando o sininho de notificação para novos uploads. Abração aí, valeu!